Música O Descobrindo o Brasil de hoje desembarca aqui na cidade de Limeira na Gruta da Paz, onde foi construída em 1919 como símbolo da paz durante a Primeira Guerra Mundial. Hoje é um dos pontos turísticos mais visitados aqui na cidade. Localizada no coração da cidade, na Praça Toledo de Barros, com um intenso movimento durante o dia, ela é cercada por bancos e lojas, sendo um ponto de encontro para aqueles que vêm até o centro da cidade, sendo uma parada quase que obrigatória para tirar uma foto. A sua arquitetura retrata um castelo medieval, com portas e janelas que remetem àquela época. Um dos fatos curiosos é que ela possui 33 degraus. Esse fato faz referência à idade do Senhor Jesus Cristo, quando foi crucificado. Uma outra referência bíblica é que ela possui 12 portas e 12 janelas que fazem referência aos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Música E você, quer descobrir mais sobre o nosso país? Fique ligado na nossa live de segunda a sábado, às 4 horas da tarde, nos canais oficiais da FJU ou na TND Templo. E não deixe de procurar um follow da FJU mais próximo de você. Música 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 Música